Autoridades indianas confirmaram nesta segunda-feira inúmeras mortes e dezenas de desaparecidos nos estados de Utakarand e Rimachal Pradesh. A tragédia foi desencadeada por fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na região norte do país. As chuvas torrenciais arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes. O estado de Rimachal Pradesh foi o mais afetado com 16 vítimas nas últimas 24 horas, nove delas no desabamento de um templo na capital Shimla. Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência e gravidade. A monção é responsável por quase 80% das chuvas em um ano no sul da Ásia e é vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca muita destruição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL